A gente vai iniciar com o resultado positivo do Fortaleza no Piauí. Teve jogo no segundo tempo e o Fortaleza conseguiu a classificação. Teve o brilho também dos gringos, do tricolor do Pissi e a equipe avançou na Copa do Brasil. Veja aí. Começa Fluminense do Piauí e Fortaleza. Um jogo que começou na noite de domingo e terminou segunda tarde. Uma situação difícil, que não é normal jogar em duas jornadas, em dois dias é diferente. Para que esses 45 minutos finais fossem disputados, as duas equipes precisaram esperar quase 20 horas após o adiamento da partida por causa das más condições do gramado do estádio Lindolfo Monteiro. Bastaram dois minutos para que o Fortaleza se mostrasse superior. Em cobrança de escanteio, o zagueiro com servite subiu mais alto que todo mundo e marcou de cabeça. O Fluminense foi se soltando e chegou a ameaçar o empate. Após cruzamento, Jefferson aproveitou a sobra, finalizou. Mas a bola foi por cima da meta de João Ricardo. Mas foi o Fortaleza que marcou o segundo, quando o Marinho cruzou da direita e o Lucero acertou um goleio para ampliar. Ainda faltava um e Kervi Andrade saiu do banco para marcar nos acréscimos. Em bela jogada individual, o garoto conseguiu mandar o chute na saída do goleiro Vitor Maciel. Esse jogo reservava uma última surpresa. Nos minutos finais, o Marinho sofreu o pênalti. Henrique Paraíba partiu para a cobrança, mas do outro lado tinha João Ricardo. Era o fim de uma partida quase interminável. Foi um jogo sem surtos para o Picolor do Pissi. Com gols de um chileno, um argentino e um venezuelano, o Fortaleza avançou a segunda fase da Copa do Brasil com um toque dos gringos do elenco. Somos um elenco que necessitamos de todos. Acho que há uma comunhão forte entre os jogadores que são fora do Brasil e se adaptaram muito bem. Mas essa adaptação vem das duas partes. Da parte de jogadores estrangeiros, como neste caso, argentinos, chilenos ou venezuelanos, que se adaptam rapidamente a uma cultura diferente. O adversário da próxima fase é o Retro. Na competição mais democrática do país, que reúne tantos times de diferentes estados, os forasteiros triculores se deram bem. Quem está aqui já para comentar essa vitória do Fortaleza? Troca aqui, Alexandre. Alexandre Mota. Alexandre, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. Gostei da sua música, viu? Ontem no Globo Esporte. Gostou da composição. A composição daí vai de sangralo, né? Mas a gente fez uma participaçãozinha. E esse jogo? O segundo tempo do Fortaleza foi bom? E se beneficiou muito do gol do C20 também lá no início? Catriba, era um jogo bem traiçoeiro, né? A gente pode falar dessa forma. Até pela condição atípica da partida. Acho que o primeiro tempo do Fortaleza teve o melhor panorama do jogo, apesar do gramado encharcado. E com menos chuva, a gente viu um Fortaleza desempenhar o seu melhor futebol. Gol do C20, que traz mais tranquilidade, faz o Fortaleza ficar mais tranquilo dentro da partida. E os demais lances acabaram nascendo de forma natural. Tem o gol do Lucero, um belo cruzamento do Marinho. Acho até que o Lucero estava em posição de impedimento, né? Não há VAR nesse momento da Copa do Brasil. Mas logo na sequência tem também, na retrafinal do segundo tempo, o gol do Kevin Andrade, que entrou com muita personalidade. O que a gente destaca é que é um jogo regional, é um confronto nordestino, em que todos os gols são sul-americanos, né? Você tem o Kevin Andrade da Venezuela, o C20 do Chile, e também o Lucero da Argentina marcando pelo Fortaleza. Alexandre, importante demais vencer diante dessa situação complicada que o Fortaleza viveu na semana passada, semana retrasada? Importante demais vencer e também com a postura, com o cenário que a gente viu do Fortaleza. Um Fortaleza muito sólido, um Fortaleza muito seguro, e com muitos jogadores que foram afetados, abalados no aspecto mental, mas também no aspecto físico, sendo machucados naquele confronto e estiveram em campo. Um deles foi o João Ricardo, que inclusive conseguiu fazer uma defesa na retrafinal do jogo. É isso aí, muito obrigado ao Alexandre. O GE acabou de informar há pouco tempo que o Tauan Lara, lateral esquerdo, pode ser emprestado para o Fortaleza. Já acertou tudo, né? Eu sempre gosto de dizer, vamos esperar o time anunciar, né? Porque o Vargas também estava certo um dia desse, e vários outros. Então o Tauan Lara pode ser emprestado para o Fortaleza, lateral esquerdo é novo, menino de 22 anos. Então assim, vem para... acho que é ali para ajudar o clube, porque o Escobar deve demorar um pouco mais para voltar aos gramados. Então o Tauan Lara, um garoto assim, já jogou na seleção pan-americana do Brasil ano passado. Então assim, é reserva no Inter, estava na base e tal, não é nada de outro mundo não, tá bom? É só... mas para compor o elenco mesmo, para preencher uma vaga que pode ser deixada por um período, devido à lesão, aos ferimentos do Escobar. E ontem foi um jogo, o que se esperava, né? Com gramado, que a bola pode rolar sem chuva, 3x0, o Fortaleza na hora que quis foi lá e fez o gol, foi logo com dois minutos e aí depois desenrolou sem nenhum problema. É óbvio que teve alguns lances ali, umas falhas e tal no setor defensivo, mas natural e normal, então é um jogo tranquilo e o João Ricardo ainda defendeu um pênalti. Mas eu acho que a grande preocupação, todo mundo esperava, era para saber como é que o Fortaleza ia se comportar depois do atentado, né? Que era o primeiro jogo depois do atentado. E o Fortaleza, eu acho que pela chuva que deu, pelo receio de machucar os jogadores devido ao estado do gramado, eu acho que essa parte do abalo emocional ficou em segundo plano, tanto que o time foi muito bem, foi 3x0. Eu acho que conseguiu... se o teste era para saber como é que o time ia se comportar, eu acho que passou com méritos. Inclusive, a gente pode falar do João Ricardo, né? Que se estava com receio dele, que se poderia ficar no banco para o Santos assumir, jogou não só os 90 minutos, como ainda defendeu uma penalidade. Aí, o Lucero, o Kevin, o Kusevich, que entrou, fez um gol, então acho que o time foi bem. O Fortaleza fez... o que tinha que fazer? Segundo tempo, sem ar, sem aquele... aquelas poças lá do gramado do Lindolfo Monteiro, o Lindolfinho, Fortaleza no campo mais ou menos, que também a grama fraca, gramado péssimo. O Fortaleza foi lá e fez 3x0 e o Marinho não caiu, só caiu uma vez que recebeu a falta no segundo tempo. Conseguiu ficar, só caiu uma vez, sabe? Essa é a observação. Ele estava escutando, é, porque aí o que recebeu falta, a gente ia cair. E deu uma assistência para o Lucero, o Fortaleza fez o dever. Destaque para o garoto Kevin, que vai para a seleção da Venezuela, ele que é venezuelano, fez o gol, entrou no segundo tempo, fez um belo gol. Fortaleza que vai enfrentar o Retro na próxima fase. E é isso, o Fortaleza... O Fortaleza fez ontem o que se esperava dele, inclusive no domingo. Ah, Germano, mas o jogo foi muito difícil por causa da chuva, o gramado muito ruim, empossado e tal, até aí ok, aquele 0x0. Mas era isso que se esperava do Fortaleza, que o Fortaleza, respeitando, obviamente, o adversário, o Fortaleza é muito superior, tecnicamente, do que o adversário, né? E nesse caso aí, o Fortaleza fez o dever de casa, que não era a casa dele, mas fez o que tinha... O dever de casa fora de casa. É, fez o dever de casa fora de casa. Encarou um adversário, como eu disse, tecnicamente inferior e saiu com um resultado positivo. Cara, o bacana, o Renil chamou a atenção aí para o Marinho, que só caiu porque recebeu a falta, mas o sorrisão do Marcelo Paes depois do jogo, viu? Com o Pix da CBR. Foi bacana, foi bacana. Mas, então, de fato, né, o Fortaleza fez o que tinha que fazer. Fortaleza correu um risco, até perder o jogador, contusão, perder o jogo, mas, pum, mas o Fluzinho, é um Fluzinho mesmo. Mas não é isso não, cara, não é isso não, cara. Entenda. No campo normal, o Fortaleza era para dar de 6, de 7, de 8 e 10. Mas naquela situação ali, ele podia perder de 1x0. Sim. E acabou, cara, e acabou. Bendita chuva. Bendita chuva. Bendita chuva. É a minha opinião, né? Aí você quer dizer que o Fortaleza correu isso? Correu. No dia da chuva, o Fortaleza correu isso com ganho. Então você está... Deu para entender, Fandático? Então você está dizendo que se não fosse a chuva, o jogo não precisava nem ter, né? Não precisava não. Fortaleza, para ganhar naquele timeco ali, precisava nem ter jogo. Não precisava não, vou bater sobre 20. É ruim. Esse Fluzinho lá é muito ruim. Deu para entender aí, o Piauí é esse? Você vai se tornar a pessoa não grata no Piauí. Tá bom, ei. Esse Fluzinho aí é um Fluzão de Araque. Ô timeco. Tchau.